Procuro salvar meu mundo, depois eu salvo o nosso Cada mente é universo, mano acredite na força do cosmos Mas não adianta só acreditar, tem que agir, meta mais se concreta E o intelecto emergir, escupir meu totem Tô com as forças divinas ao meu lado, chame de composição Não mentira se eu esculpir o fato, meu E esses caras pensam que me preocupem, expelir com o que vai absorver Abuso da inteligência no momento de escrever E você tem que ter o dobro pra conseguir me entender Meu próprio fuso e dispenso o horário Se engana se acha que não dá trabalho Ou posso se atrair igual vampiro e alho Tu é só mais um até que prove o contrário Dispensas bota lá fora, bota a cara, bora Bota a porta, na volta cobra, cobra tem veneno Vai vendo vários tipos de armadilha Eu não desisto que um dia fica maneiro Eu tô no nível cérebro, cê é só um porteiro Todo mundo morrendo enquanto os lutos se completam Todo mundo em depressão enquanto o caos caminha E esses caras são engraçados, já devia ter aprendido Que cê é função, rap é mais do que cês é droguinha Tudo muito rápido, nada é certo e na beira do precipício a gente dança O fim sempre é trágico, que eu morra de dor de cabeça Mas nunca dou de garganta Tô fumando neurônio, tá subindo tudo Eu relato com tom de riso, todo absurdo Ouvindo Quasimodo, no meu canto quase mudo Nada dá certo, me decepciona e quase mudou Jovem se mata de droga e de tédio Doença degenerativa, aumenta o preço do remédio Várias brisas diferentes pra comprar, como não? Se a realidade fosse porn, ninguém buscava ilusão Procuro salvar meu mundo, depois eu salvo o nosso Cada mente é universo, mano acredite na força do cosmos E calma, ainda tem saída, foco na missão Mantendo a fé de Cristo, caneta guiada pelas mãos divinas Um demônio morto, a cada vez escrita Eu sigo meus planos traçados na mente Bem metaforicamente falando Tá fora do clima, propício pra florescer Esse ramo de flores, vários amores, cores, sabores E até agora eu provei nada Será que eu me recuperei? É tanto baque que eu já nem sei Mas antes nem tivesse dado ouvido Eu só não me senti traído Porque eu nunca confiei de ser um VK é doido Talvez um pouco é que eu tô crescendo Caindo e vivendo Se nesse jogo tu quiser ter nome Bem ao dobro de talento VK é doido Talvez um pouco é que eu tô crescendo Caindo e vivendo E se nesse jogo tu quiser ter nome Bem ao dobro de talento Também tô longe de ser a bola da vez Mas nunca me esqueço de que o pod é pra quem corre Chegado Vê de valor Vê de vendeta Vê de vitória Eu piso solo sagrado Mano é espírito santo na veia Espírito santo que não me abandona Eu sobrevivo a 90 graus de febre Procuro e inspira só até na minha sombra Eu sobrevivo a 90 graus de febre 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 Eu sobrevivo a 90 graus de febre